E aí E se as meninas chegarem Oi meninas, bom dia Valdete Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma live Vou fazer desse panda aqui Que é um stent da Lito Art Tem o código dele aqui É o ST227 Ele é da Lito Art Minha filha tinha uma camiseta aqui Que essa camiseta eu ia Eu ia sublimar ela, né? Que eu também trabalho com sublimação Faz sublimação em camiseta Caneca Copo Aí eu resolvi Não fazer mais não Resolvi Pintar aí Porque eu tô com esse estenso aqui Mão tempo guardado já Desde a Mega Lançamento da Mega De agosto do ano passado E eu não pintei ainda É vício, né gente? Oi Mara Tudo bem? Mara, né? Seja bem-vinda, tá? Mania de quem compra muito estenso, né gente? Nós é terrível Que gosta de estenso É terrível Então eu vou fazer aqui Esse estenso do Panda Tá com brilho aqui Do lado de cá Mas é só dar pra vocês verem Né? Acompanhar Pelo menos onde Não pode ter brilho Dá pra ver Certinho Então eu ia pintar Mas eu resolvi fazer uma live Falei assim Ah, vamos Vamos fazer uma live aí, né? Oi Beatriz Seja bem-vinda, Beatriz Amara Borges Deixa eu ver quem mais tá aqui Valdete Correia Adila Marcília Seja bem-vinda Bom dia pra todas vocês Então vamos lá, né? Vamos começar a pintar o Panda Porque assim ao invés de eu jogar Ao invés de eu Dispensar a camiseta Eu continuo com ela Que eu ia fazer uma sublimação Eu não vou fazer mais, não Tá bom? A gente vai começar Com o branco Tá? Eu vou procurar Tá, gente? Vou colocar um diluente aqui um pouco Eu vou procurar Essa parte do meio dos olhos Eu não vou colocar tanta tinta Porque depois a gente vai marcar, né? Eu vou pôr só uma fitinha aqui nesse coração Que eu não quero que marque agora Vai que tá chegando Vai compartilhando Sejam bem-vindas Bom dia, Carla Bom dia, Marcília Adriana Adriana Vamos Compartilhando o vídeo aí Pra quem tá chegando Então O branco meu Eu tô olhando no diluente Tá? Pra ele Retardar um pouco a secagem, né? Deixa eu só pegar um pincelzinho maior Vai ir mais rápido Então tava tudo certo Pra eu fazer uma sublimação na camiseta Mas aí eu vi o senso do pandinha lá jogado Eu falei assim Ah Vamos pintar aqui Então, gente, ó Aí essa parte Onde vai os olhos aqui Eu ainda não vou preencher tudo Tá? Completamente Porque eu vou marcar os olhos ainda Legal desse extenso É que depois ele encaixa certinho E aí Em vez de jogar Eu aproveitei Quero dar uma dica Pra vocês De pintura na camiseta Tá? Oi, Josi Bom dia, Josi Vera, Lúcia Seja bem-vindas Então, eu quero dar uma dica De camiseta Pra vocês E quando vocês forem Pintar a camiseta Procurem Na hora que vocês estiverem pintando Que vocês colocaram na sua madeira Você procura É Colocar ela de uma maneira Que ela fique esticada Só um pouquinho a mais Tá? É coisa pouca, tá? Não é muito, não Por quê? Porque a camiseta Se você pegar uma camiseta Por exemplo De uma menininha Que ela tiver justinha O que que vai acontecer? Na hora que essa menina Colocar a camiseta Ela vai abrir a trama, né? Vai dar uma esticadinha E aí, o que que pode acontecer? Naquele lugar Onde ela abriu Vai ficar aquele vão escuro Aí vai dar impressão Como se a tinta Tivesse tipo Rachada, sabe? Então, quando vocês forem Pintar em camiseta Vocês já Ó, aqui eu vou fazer Mais clarinho, tá? Então, quando vocês forem Pintar em camiseta Igual eu tô pintando aqui Vocês colocarem aí Não vou completar Essa parte todinha do pé Porque aqui também Vai o cinza Então, quando vocês forem Pintar em camiseta Coloquem um pouquinho Mais de cada Abre um pouquinho Só Coisa, coisa bem pouca, gente Coisa de um milímetro É só pra tinta Entrar bem na trama Da camiseta Pra na hora que a criança Colocar a camiseta Se ela colocar uma blusa Muito justinha Ou ela for crescendo Com o tempo E a camiseta Esticar um pouco Ela não fica Naquele aspecto De rachadura Sabe? No meio da pintura Porque assim Você abrindo um pouquinho Mais a trama dela A tinta vai penetrar Bem dentro das tramas E não vai ficar Com esse problema Ok? Oi Carla Seja bem-vinda Bom dia Nessa manhã Esse vídeo aqui Depois eu vou Baixar ele lá Na minha página Do Face Então meninas Pra quem estiver assistindo Pela minha página Do Face Essa live vai estar Gravada, tá? Não é live É gravada A live está acontecendo Hoje No meu Facebook Mas aqui Na página Do Face Na minha Fanpage Ela já é gravada Ok? Então maravilha A gente fez aqui Eu vou limpar Meu pincelzinho Oi Bruna Wanda Sejam todas Bem-vindas Tô pintando aqui Numa camiseta Pra quem tá chegando Agora Vera Lúcia Então ok Certo? Já pintei aqui Agora nós vamos pra parte 2 Do extenso Eu vou puxar O meu extenso Pra cá Eu vou encaixar Tá vendo? Olha Encaixa certinho E vou marcar Agora Com cinza Eu vou vir marcando Todo o extenso Com cinza Por que que eu vou marcar Com cinza? Porque o cinza É mais fácil Pra marcar Do que Com preto Né? Porque o cinza A gente ainda consegue Depois Se precisar fazer Alguma coisa A gente ainda consegue Arrumar, né? Agora já com o preto Já é mais complicado Então ó Nós vamos marcar Aqui ó As mãozinhas Oi Bruna Dá pra fazer sim Dá pra fazer Tranquilo Nas fraldas O extenso Você pode usar ele Em qualquer superfície Né? Na verdade Você pode pintar No papel No jornal No tecido No metal No alumínio No vidro É lógico Que pra cada superfície Ele tem a sua Preparação, né? Que nem se você vai pintar Num vidro Num metal Você tem que passar O primer, né? Você tem que preparar A peça primeiro Pra depois Você está pintando Mas é possível sim Tranquilamente Você pintar na fralda Tá? A mesma técnica Que você usa Pra pintar Fazer suas pinturas Na fralda Você vai Fazer do mesmo jeito Com o pandinha Ok? Então pronto Eu vou retirar Aqui no extenso Ele só tem o risco Não dá pra vocês ver Mas só tem o risco E bem aqui Nessa parte Aqui, ó Ele tem uma mãozinha Tá? Não dá pra vocês ver Mas vocês vão fazer o que, ó Vocês vão vir aqui, ó Contornando Dá pra eu usar O próprio Pituar Que é só você virar Ele de lado Que você consegue Direcionar a tinta Pro lado que você quer Como o meu tecido Ele é de uma cor verde Eu vou agora Retocar esse branco Pra ele ficar bem Bem marcadinho Se fosse um tecido branco Aí não tinha tanta necessidade Mas como o meu tecido Ele é verde Então eu vou voltar Com o meu extenso aqui Ai, tch O gato é terrível Sai, tigrão Quer subir em cima Da minhas coisas Olha lá Vai derrubar tudo no chão Agora que eu já marquei O olhinho Que eu já sei onde que é O olhinho Eu vou voltar Com o meu branco Pra poder ficar bem Bem legal Aqui esse branco agora O legal de extenso é isso A vantagem do extenso É que você Consegue estar pintando Em várias Em várias superfícies Eu vi um vídeo da Da Eleonora A Eleonora Costa Bem legal Achei muito legal O vídeo dela Ela pintou Ela pegou Esse chapéuzinho De aniversário Que a gente canta Parabéns, sabe? E ela Fez um vazinho Nossa, ficou uma graça Dá uma olhadinha Lá no No face dela Lá E tudo assim Usando o extenso Tá vendo? Agora que eu já marquei Eu só vim com cuidado, ó E mesmo que eu tô pintando Com o pintuá Se você colocar a tinta De um lado só Da ponta do pincel Você consegue, ó Direcionar ele Tá vendo? Mesmo que você tá Com o pintuá Pronto Pronto Sejam todas bem-vindas Se quiserem Compartilhando Agora eu vou pegar O meu cinza De novo E eu vou marcar Aqui, ó Os pezinhos Tá vendo? Eu vou encaixar ele Aqui E vou marcar Os pezinhos Aqui ele não tem A divisão Então é só você vir Com cuidado, ó Tá vendo? Você consegue Marcar o pezinho E isso a gente acerta Depois com um pincelzinho Lixado Agora sim Vamos Fazer o olhinho Novamente Pronto Agora eu vou tirar O meu estêncil E a gente vai Marcar a divisão Do pescoço Porque no estêncil Ele vai ficar Esse vão Aqui, ó Tá vendo? Ele vai ficar Esse vão E o que que é Esse vão? É a divisão Do rostinho Dele Então a gente Vai preencher Aqui, ó E com o próprio Pituar Você vai Encontrar Bem aqui Essa pontinha Do Tire o excesso Do pincel Agora A gente vai fazer Uma sombrinha De leve Bem aqui, ó Onde tem As divisões Aqui É bem leve Você nem Quase faz Pressão Na No pincel Tá? Bem de levinho E vamos Fazer Aqui também, ó Sempre tirando O excesso Do pincel Pra não Ficar Muito Agora Vou pegar Um pincelzinho Chato Pra gente Fazer A marcação Aqui, ó Do narizinho Dele Tá vendo? Tem um risquinho Aqui, ó Do narizinho E da boquinha Agora Com o pincelzinho Lixado Esse aqui É o número Quatro Que eu tô na mão Quatro ou dois Isso vai De você A gente Vai fazer Aqui, ó E vem Mesclando Pra gente Fazer A divisão Do Corpinho Dele E a gente Pode reforçar Aqui, ó Agora Sim Agora Eu vou voltar Com a tinta Preta Oi, Patrícia Seja bem-vinda Pras meninas Que tão chegando Agora Eu tô pintando Uma camiseta Que é uma camiseta Da minha filha Que eu ia Sublimar Ela Acabei optando Por Por não fazer Sublimação Por pintar Aqui com O Extensio Agora sim, ó Eu vou voltar Com o meu Extensio Vou encaixar Ele Bem encaixadinho E agora Eu vou vir Com o preto Com o preto Agora Nós vamos fazer Assim Nós vamos fazer Tipo uma Voltinha Aqui, ó Na mãozinha Eu não vou Preencher Ela toda Eu vou deixar Tipo uma Bolinha Aqui no meio Ó Tá vendo? Por que essa bolinha? Porque ele tem aqui As partes da patinha, ó Que eu vou Estar Encaixando Depois Então Onde que eu Quero que seja A minha luz Eu não Vou preencher Tá vendo? Eu vou vir Com o preto E onde vai ser A minha luz Que eu quero Que seja A minha luz A gente Vai colocar O cinza A parte Das patinhas É importante Você não Preencher Tudo Pra ficar Mais fácil Pra você Cobrir Depois Agora As outras Partes Tudo bem Que a gente Volta Com o cinza Aí pode ser Até o branco Não precisa Nem ser O cinza Como a tinta Tá molhada Ela fica Mais Mais difícil Pra você Conseguir Determinar A luz A sombra Oi, Gleice Que bom Que você Tá aí Bom dia A Patrícia Lopes Deixa eu ver Quem mais Tá aqui Essa foi a última Que eu consegui Vem Seja Bem-vindas Viu Pintura Com Extensio Gente O bom Assim O importante Também Da pintura Com Extensio É que Quando Vocês Começam Procurem Terminar Se vocês Estiverem Pintando No tecido Tá Porque Conforme O tecido Vai secando Ele vai Encolhendo Né O espaço Dele A dimensão Dele Ele vai Encolhendo Eu dei Uma trocadinha Agora de pincel Porque Eu vou Pintar Nos Olhinhos Numa Área Menor Tá Então Ele vai Ele começa A encolher Então Pra você Encaixar Depois O extenso De novo Aí é mais Complicado Então Eu vou Dar a primeira Demão Aqui E depois Nós vamos Pra luz Pra poder ir secando Agora nós vamos Fazer aquela Parte da Mãozinha Lembra Que eu falei Pra vocês Ó Vou tirar Meu Estêncil Dar uma Limpadinha Aqui atrás Pra ele Não borrar Então Bruna Pra suas Pinturas Elas não Ficarem Endurecida É muito Importante Você sempre Usar O diluente Pra tecido Você pode Como você Pinta Com fralda Você pode Fazer uma Misturinha Igual Eu faço Que eu Coloco Eu pego Meu diluente Eu coloco Até aqui Mais ou Menos De diluente E o resto Aqui Eu completo Com aquarela Silk Tá E misturo Bem Então Eu uso Uma proporção Aqui Até mais ou Menos Aqui O A pontinha Da letra D Aqui Vamos falar Eu coloco De diluente E o resto Até a etiqueta Eu completo De aquarela Silk Que é pra Pra minha Tinta Ficar Bem Molinha E deslizar Bastante E retardar Mais A secagem Então Importante É você Colocar O diluente O excesso De tinta Também Também Você faz Você faz a mesclagem Primeira Igual Eu fiz Aqui Agora Tá vendo Que eu precisei Dar uma sombra Aí sim Depois que secar E você volta Concluindo Então Pra ela Não ficar Dura É Muitas das vezes É isso É o excesso De tinta Ou falta De diluente Porque o diluente Ele ajuda Você a deslizar Bastante A tinta Então Ele auxilia Bastante Tá Deixa eu ver Esse estencho Oi Patrícia Lopes Esse estencho Ele não é da OPA Ele é da LitoArte E o código dele É ST227 Tá Tem vários sites Aí Ele tem Na própria loja Da Rose Ferreira Você pode entrar Lá No Na Como é que fala Na página Da Rose Né E no No próprio Na própria página Dela tem Tem a lojinha Dela lá Que você consegue Comprar Como eu tô aqui Em São Paulo Eu compro Sempre Na loja Artesanato.net Ela entrega Direitinho E tem a loja Encantos e cores Que todas Todas essas três lojas Artesanato.net Encantos e cores E na lojinha Da Rose Ferreira Você consegue Comprar esses estenchos Se não tiver um Você compra na outra Tem uns preços Né Você também vê aí O preço que é Menor pra você Mas não é da OPA Não Eles são da Da LitoArte Vamos continuar Eu vou ter um Extenso aqui No lugar Porque bem aqui Ó Ele tem uma Mãozinha Tá vendo? Ó Bem aqui Ó Viu? Nesse Extenso Ele só tem A O registro Dela Que é um Risquinho Informando Que tem Uma mãozinha Aqui Mas não tem A parte Do recorte Pra você Poder posicionar Então Você vai ter Que fazer Isso aí No olhômetro Aí Agora De novo Eu vou Voltar Eu vou Pintar Meus pezinhos Deixando Uma luzinha Na parte Do meio Devagarzinho Eu vou Respondendo As dúvidas Aí Tá Gente É meio Difícil Pintar E Responder Ao mesmo Tempo Então Vamos lá Agora Vamos encaixar As outras Partes Aqui Da patinha Eu vou Dar mais Um retoque De preto Legal que ele Fique bem Pretinho Bem Bonitinho Deixando Aquele pedacinho Aqui Pra gente Poder Colocar A pergunta A pergunta Da Bruna É uma Pergunta Bem legal Porque Pra quem Pinta Com fralda Tem que Usar Bem Pouquinha Tinta Porque Além de Ela Transpassar Do outro Lado Ela Fica Grossa Então Você tem Que fazer Uma pintura Bem suave Com Bem Pouquinha Tinta Eu Tô Passando Meu preto Aqui Agora Mas Bem De leve Só Pra Cobrir O Verde Tá E Vou Marcar Aqui Já A Boquinha Ó E O Narizinho Vou Tirar O Meu Estêncil Vou Preencher Aqui O Preto Pra Ele Ficar Bem Pretinho Que Ele Tá Meio Apagadinho Vou Vim Agora Com Meu Pincel Chato E Nós Vamos Acertar Essa Sombra Aqui Ó Tudo Aproveitar Tudo Tô Aproveitando Gente Que a Tinta Tá Molhada Tá Sempre Tira O Excesso Vamos Contornar Aqui De Novo Tô Tô Intensificando A Sombra Aqui Agora Eu vou Pegar Um Pincel Zinho Ele Não É Lixado É Parado Ele É Chapadinho Tá Vendo E Eu Vou Vim Aqui Ó Eu vou Esfumaçar Esse contorno Que eu fiz Com Chafradinho Essa Parte Aqui Embaixo Do bracinho Ela tem Que ficar Mais Escurinha Um Pouco Então Não Se Preocupe Ela Fica Mais Escurinha Mesmo Você Vem Escurecendo Aqui Embaixo Pegar Meu Pincel Zinho Chafrado De Novo Pra Eu Matizar Essa Tinta Aqui Eu Vou Fazer Isso Agora Mas O Certo É Vocês Esperarem Secar Então Vou Fazer Agora Só Pra A Gente Poder Ver Por Causa Da Live Né Mas O Certo É Vocês Esperarem Secar Eu Vou Pegar Um Pincel Chato Limpo Tá Limpinho E a Gente Vai Acertar Aqui Ó A Parte Do Queixinho Tá Vendo Ó Vocês Fazem Isso Quando Ele Tiver Seco Espera Secar Toda A Pintura Aí Você Volta Aqui Tocando Principalmente Agora Porque Senão Ele Vai Borrar E Não Vai Aparecer Mas Quando Ele Tiver Seco Completamente Seco Aí Você Volta Retocando Compra Sim Bruna Que Ele Vai Te Ajudar Bastante Tá Nas Suas Pinturas Eu Vou Voltar Aqui De Novo Nessa Nessa Divisão Aqui Da Mãozinha Ainda Essa Ligação Dá Vivo Ainda Só Pra Atrapalhar A Gente Então Tô Encaixando Ele Aqui Novamente Porque Agora Eu Vou Vir Com Cinza Ou Você Pode Vir Com Branco Tá Tanto Faz Eu Vou Voltar Com Cinza Ele É ruim A gente Trabalhar Assim Quando Ele Tá Molhado Né Porque A gente Tem que Esperar Todas 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 Etapes Ele Secar Então Vou Voltar Com Cinza Agora Que É Pra A gente Poder Dividir Aqui Ó Onde Vai ser A luz Vendo Na patinha Aqui Em cima Na Perninha A gente A gente Precisa Separar Aqui Principalmente Aqui Porque Tem o Pezinho Principalmente Aqui Tem o Pezinho A gente Precisa Separar Só cuidado Com excesso De luz Aqui No Olhinho Também Então Você Vem Com Cinza Porque Qualquer Coisa Dá Pra Você Voltar Com Preto Ou E Preencher De novo Porque Se você Colocar O Branco Vai Ficar Mais Com 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 Tá Certo Maravilha Agora Nós Vamos Encaixar Todas As Outras Partes Ó Não Vai Ficar Difícil De Você Encaixar Porque Ele Tem Tem Os Registros Né Deixa Ver Se Eu Acho Aqui Ele Tem Os Registros Então Fica Fácil Ó Aqui Agora A gente Vai Fazer Com Bastante Cuidado Vou Fazer O Narizinho Dele Preto Fazer O Narizinho Dele Preto Eu Vou Encaixar Bem Aqui Onde Tá As Patinhas Ó E Aqui Eu Vou Vir Com O Branco Agora Vou Pegar Um Pincel Bem Pequenininho Vou Encaixar Bem Encaixadinho Eu Tô Pegando Esse Pincel Aqui É o 000 462 Tá Da Condor Vou Fazer Aqui Ó As Unhas E vou Passar Aqui Pode Passar Tranquilamente Ele Vai Ficar Assim Marcadinho Tá Vendo Ó As Patinhas E vou Marcar Os Olhinhos Oi Solange Ah Obrigada Eu Eu Que Agradeço Vou Pintar Os Olhinhos Então A gente Vai Marcar Aqui Embaixo Tá Vendo Ó Presta Bem Atenção Aqui A gente Vai Marcar Essa Parte De Baixo E A Gente Vai Marcar Aqui Em Não Do Olho Todo Deixo Uma Bolinha No Meio Ó Embaixo Mais Uma Luzinha De leve Vai Ficar Assim Os Olhinhos Dele Vou Pegar A minha Tinta Vou Escolher Aqui Deixa eu Ver Escolher Um Rosa Escuro Aqui Onde Tá Essas Patinhas Dele Eu Vou Fazer Com Rosa Escuro Encaixar Lá As Patinhas Novamente Com O Pincelzinho Limpo E Seco Tá Gente Sempre O Pincel Limpo E Seco Cuidado Com Excesso De Tinta E O Pincel Úmido Porque Ele Pode Estragar A Pintura De Vocês A Tinta Pode Borrar E Para De Baixo Não Vai Ficar Legal Não Pronto Agora Eu Vou Tirar O Estêncil E Agora A 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 Muito Tira Bem O Excesso A 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 Tudo que eu tô fazendo aqui agora, a gente vai ter que voltar retocando depois, tá? Porque a tinta, ela vai secar, então, ela meio que vai sumir. E aí, a gente volta retocando tudo de novo. A gente volta retocando a orelhinha, o rostinho, a gente volta retocando tudo. As unhas, tá vendo? Eu só vou conseguir retocar ela depois que der uma secadinha. Então, vamos fazendo aqui, enquanto ele vai dando uma secada. Eu vou pegar um pincelzinho filete agora. Não vou diluir a minha tinta. Eu vou fazer ele assim mesmo. Lembra que a gente... Só vou tirar o excesso, ó. Lembra que a gente pintou aqui? O que a gente vai fazer agora, ó? Você vai tirar essa emenda aqui, hein? E vai fazer uma linha bem fininha, ó. Aquela primeira marcação que eu fiz com o stencil foi só pra eu... Direcionar a minha pintura. Né? Pra eu saber onde pintar. Mas agora, com o filete, a gente vai deixar um risquinho... Do branco... A gente pode abrir aqui em cima também, ó. Deixar, tá vendo? Só um risquinho embaixo, um risquinho em cima. Tá vendo? Tá vendo? Vou fazer a minha colinha aqui, gente? Que eu já tirei uma foto já que eu fiz anteriormente. Então, eu tô com a minha colinha aqui. Tá vendo? E a mesma coisa... Do outro lado. A gente vai tirar a emenda aqui de baixo. Deixei ela mais estreitinha, ó. Mais fininha. Tirar a parte de cima. Só um risquinho bem fininho. E só uma pontinha do lado de cá. E uma pontinha do lado de cá. Só isso. Diz aqui, deu uma travadinha, né? Vamos esperar voltar. Tá? Bom, tô. Voltou. Então, vamos continuar. Então, gente. Praticamente, o pandinha tá quase... Quase pronto. Essa parte aqui, que vocês estão vendo, ó. Que ficou mais branquinho. Depois que ele secar bem... Tá? Aí, a gente vai... É... Retocar, né? Porque agora não tem como a gente fazer isso. Mas a gente vai retocar ela. A gente vai retocar todas as partes, né? Na verdade. Esperar, dar só uma secadinha, um pouquinho. Depois eu vou colocar aqui pra vocês ele pronto. Como que ele ficou. Pra vocês verem, né? Saberem como que ele ficou. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Patrícia. É, eu achei que tinha travado. É porque eu tô vendo por outro lugar também, pra conseguir ver vocês. Oi, Cláudia. Cláudia que chegou agora. Eu tô pintando numa camiseta, tá? A Sônia. Oi, Sônia. Esse tecido, Sônia, é uma camiseta. Tô pintando na camiseta. Era uma camiseta da minha filha, que eu ia fazer uma sublimação nela e resolvi não fazer mais. Então, vamos lá. Vamos fazer agora aqui o olhinho. O olhinho, gente, eu vou pegar aqui o pincelzinho filete. Eu vou fazer uma bolinha bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Mais pro canto direito e pro canto esquerdo. E um pinguinho aqui. E um pinguinho aqui. Tá vendo? E um pinguinho aqui. Um pinguinho lá e um pinguinho aqui. Certo? A boquinha dele... Cadê meu pincelzinho que eu tava? No extenso não tem. Então, a gente vai fazer o quê? Essa parte aqui, ó. Você vai marcar ela. Tá vendo, ó? Pega o branco agora, que a gente vai arrumar de leve. Pega o branco, ó. E vem usando essa parte de baixo, pra marcar. Aproveita agora que a tinta tá molhada. Tira esse risco forte que ele ficou. Tira esse risco forte. E agora, bem aqui embaixo da boquinha... Da divisão da boquinha, a gente faz uma... Uma outra boquinha. Com o pincel filete... A gente aproveita e faz aqui, ó. Bem de levinho, ó. Bem de levinho. Só pra... Marcar. Tá vendo? Essa parte da boquinha, eu gosto mais de fazer ela sem o extenso. Eu prefiro fazer assim na mão, que eu acho que fica melhor, né? Do que tá usando o extenso. Essa parte da boquinha. Algumas coisas eu só vou conseguir arrumar depois que ela secar. Então, vocês viram? Eu fiz uma... Um sombreamento aqui embaixo da boquinha. Sombreamento não. Uma luz, perdão. Embaixo aqui da boca, ó. Como o meu tecido é verde, eu vou ter que esperar ele secar completamente. Pra eu poder vir e secar. Principalmente por causa do preto. Principalmente por causa do preto. Você vai vir aqui em cima também, ó. Iluminar. Eu tô fazendo agora, mas vocês esperem secar, tá, gente? Esperem secar pra não borrar. Pode fazer uma luz aqui, aumentar essas luzes aqui. A gente vem... E melhora todas elas, ó. Passar o branco novamente. Vou dar uma acertadinha. Eu vou voltar com o meu stencil, onde que está... Onde que é a parte branca. Por que que eu vou voltar aqui? Porque eu vou pegar o cinza... Vou pegar o cinza e eu vou fazer uma leve sombra. Aqui de novo, ó. Vou voltar, tá vendo, ó. E vou vir fazendo uma sombra, ó. Tanto pra arrumar, né? Pra tirar qualquer deformidade da... Da peça. Como pra dar um charminho. A gente pode fazer uma... Bochechinha rosa nele. Pra ver se eu tenho um pincel bem pequenininho aqui. Tem esse aqui. Tira bem o excesso de tinta. Eu vou usar aquele mesmo rosa... Que eu usei pra fazer as patinhas, ó. E vou fazer umas bochechinhas aqui. Aqui nas patinhas... Eu vou pegar um pincel bem pequenininho. Vou pegar o branco. E vou vir, ó. Fazendo uma luz na patinha, ó. Porque as unhas dele... Ou você faz a mão... Ou você faz a mão mesmo. Tá? Ou você pode usar o estêncil. Tá vendo? Eu tenho que esperar secar, senão ele dá aquela borradinha. Vou pegar meu pincel filete que eu tenho. Esse filete aqui que eu tô usando... Ele é um... É... Deixa eu ver... Com essas bochechinhas... Tá bonitinho, né? Oi, Cláudia. A Jô... Aí eu vou puxar aqui pra ver as mensagens... E acontece outra coisa. A Dina... Eu vou pegar esse meu pincel filete. Esse pincel filete que eu tô usando... Ele é da marca Tigre. Ele é pra unha, tá? Ele é 3 barra 0. Da marca Tigre pra unha. É um pincelzinho bem fininho que eu tenho. E eu vou retocar... Lembra aquele risquinho que tinha aqui, ó? Que eu deixei? Então, ó... Eu vou vir retocando ele, ó. Esse é o pincel que eu tô usando. Mas você pode usar o que você tem na sua casa. Tá? Eu gosto dele porque... Como ele é pra unha, ele é bem fininho. Você pode usar, é lógico, o que você tem na sua casa. Não precisa ser esse. Qualquer pincel filete... O que você tem na sua casa. Eu vou esperar secar. Não tem como eu continuar agora. Eu vou ter que esperar secar. Mas o pandinha, ele já tá pintado. Tá, gente? É isso. Eu só vou poder retocar essa luz aqui. Quando ele secar completamente, agora não dá pra mexer. Eu tenho que esperar secar. E... Eu vou retocar. Eu vou pôr um rosinha mais claro, onde tá as patinhas. Eu vou vir retocando a... A unha, né? Que é o que eu falei. Você pode... Você tem a opção de ou você... Você tem a opção de ou você... Pinta aqui, a mão livre, tá vendo? Ó... Ou você espera secar e retoca com o extenso. Então, aí, é com você. Tá? Pra ele aparecer bem, a unha. Tá vendo? Senão, a unha não vai aparecer. Então, ou você retoca com o extenso, ou você retoca com o pincelzinho mesmo. Tá? E vou fazer só um chãozinho aqui agora embaixo dele. Deixa eu ver que verde aqui. Vou pegar um verde aqui bem legalzinho. Tem um verde kiwi. O verde... Tem um verde kiwi. Tem um sépia. Verde musgo. Verde kiwi musgo. Vou pintar aqui agora embaixo dele. Vou fazer uns... Uns matinhos, né? Devia ter pegado. Já que eu tenho um extenso de... De matinho. Se borrar, é só retocar depois. Só pra ele não ficar flutuando, né? Com o aspecto de flutuando. Vamos ver o verde musgo pra dar uma escurecida um pouquinho mais. Eu tenho um extenso aqui que ele é de matinho. Deixa eu ver se eu acho ele... Deixa eu ver se eu acho ele... Cadê? Tá aqui. Esse aqui, ó. De matinho. Eu vou vir com o branco, ó. Meu pincelzinho que tá sujo de verde, eu vou vir com o branco. E a gente faz assim, ó. Tá vendo? Aí fica meio que uns... Matinho aqui. Só pra ele não dar o aspecto de ficar flutuando. Então, meninas. Essa é a ideia. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live de hoje. Não vou conseguir terminar ele agora, porque eu preciso esperar ele secar. Mas o que que eu vou fazer quando ele secar completamente? Eu vou retocar o branco, vou retocar a luz, vou retocar o preto. Aqui em cima desse pezinho, eu vou passar um rosinho um pouco mais claro na bochechinha também. Então, eu vou retocar ele todo novamente, mas eu só consigo fazer isso agora quando ele estiver completamente seco. Não tem como fazer isso agora. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir a minha página, CCR Artesanato. Que agora eu vou estar fazendo bastante live por lá também. E é isso aí. Depois eu posto aí pra vocês verem a foto dele terminado, né? Como é que ficou. E muito obrigada mais um dia. Um ótimo dia pra vocês. Obrigado, Kátia. Seja bem-vinda. Kátia Farias. Obrigada, viu, Kátia. Ficam com Deus todas vocês aí que tiveram comigo. Vai ficar gravado aí. Tá? Oi, Dinah. Depois você assiste. Vai ficar gravado aqui. Tá bom? Tem a Kátia Farias. Deixa eu ver quem mais. A Jô. Mais um beijo muito grande pra vocês. Obrigada por vocês ficarem aqui. Pintei numa camiseta, tá? Uma camisetinha, ó. Da minha filha. Ela é uma cor verdinho, bem clarinho. E depois eu vou deixar a foto aí dele terminadinho, como ficou. Pra vocês poderem fazer aí também. Tá? Assistência da Lito Arte. Lembrando. Aqui, eu amo pandas. Assistência da Lito Arte. Não é novo. É um lançamento da Mega do ano passado. Isso aí. Então, é fácil de achar lá na loja da Rose. Ou nas outras lojas que eu citei. E muito obrigada, meninas. Beijo. Ficam com Deus. Um ótimo final de dia pra vocês. Tchau. Ficam com Deus. Beijo. Tchau.